Até o final. Aquela coisa... Todo mundo cuida de todo mundo, né? Ainda bem, ainda bem. Vamos lá, deixa eu ver aqui. Vou apresentar a tela inteira. Vamos ver. Pronto. Vocês estão vendo o nosso material? Sim, sim. Então tá certo. Então, pessoas, vamos lá. Vamos começar, vamos aquecer os nossos motores. Bom, eu fiz um apanhado geral por temas e alguns pensadores dos últimos exames. E assim, para a gente tentar olhar como que as questões podem aparecer para vocês, né? Bom, e a primeira delas foi tirada do Enem de 2015. O que nós temos aí? Um formato padrão, vamos... De um dos... Um dos tipos, né? De padrão de questão do Enem. Que você tem um fragmento de texto e a pergunta e as alternativas. É que tem algumas que podem ser que a gente vai até trabalhar dois fragmentos de texto que são diferentes ou são iguais. Pode ser que tenha a questão que tenha imagem e texto. Então, isso varia um pouco. Nesse caso, nós temos um fragmento do Friedrich Nietzsche. Mas isso pode criar um certo susto para alguns, né? Falar, nossa, uma questão do Nietzsche. Nietzsche é difícil, tal, não sei o quê. Porque, no entanto, o que que acontece? Não é uma questão sobre o pensamento do Nietzsche, mas Nietzsche falando sobre a filosofia. Então, o que que ele nos diz? A filosofia grega parece começar com uma ideia absurda, com a proposição. A água é a origem e a matriz de todas as coisas. Será mesmo necessário deter-nos nela e levá-la a sério? Sim, e por três razões. Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sobre a origem das coisas. Grifem isso, por favor. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. Grifem isso também. E, enfim, em terceiro lugar, porque nela, embora apenas em estado de crisálida, está contido um pensamento. Tudo é um. E eu gostaria que vocês grifassem aí, desde o embora até o tudo é um. Muito bem. Então, por que que eu pedi para vocês grifarem? Gente, é necessário sempre uma estratégia de trabalho. Então, vocês trabalham com fragmentos de textos, trabalham com imagens. Vocês precisam fazer o quê? Ver as informações principais, identificar e grifar essas informações principais, para já ir construindo uma linha de raciocínio, uma linha de interpretação. Agora, nós primeiro trabalhamos com esse contexto base. Agora vem o enunciado. No caso aqui, esse enunciado, ele está numa pergunta direta, com interrogação. Então, às vezes, vocês vão encontrar questões em que você tem a frase, e aí a frase, ela termina, e as alternativas, elas vão tentar completar essa frase. Não é esse caso aqui, tá? Então, a pergunta feita foi, o que, de acordo com Nietzsche, caracteriza o surgimento da filosofia entre os gregos? Muito bem, aí nós vamos observar. Na letra A, o impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Letra B, o desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Letra C, a necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Letra D, a ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre as coisas. E a letra E, a tentativa de justificar, a partir dos elementos empíricos, o que existe no real. Muito bem. Então, a nossa pergunta é, como Nietzsche caracteriza, de acordo com o que a gente leu ali, o surgimento da filosofia entre os gregos? Bom, voltando no texto ali, ele colocou a proposição, que é a proposição de Tales de Mileto. Tales de Mileto, ele está lá entre os pré-socráticos, e ele vai dizer que tudo veio da água. Então, ele propõe essa origem para tudo que formou o universo. Bom, eu costumo dizer que o Tales atirou no que viu e acertou no que não viu. Porque hoje, pelo que nós conhecemos, e até o presente momento não nos foi apresentado nada em contrário, toda forma de vida existente, ela precisa de água para existir. Pode ser que nós venhamos no futuro a conhecer formas de vida e não precisem da água. Mas, por enquanto, isso não aconteceu. Então, quando a gente sai, as sondas espaciais, as missões espaciais que foram realizadas e tal, identificar água é um importante indício para quê? Para a existência de vida ali. Muito bem. E aí, depois de fazer essa citação do Tales, ele aponta três características, que eu pedi que vocês grifassem. Por quê? Em primeiro lugar, porque essa proposição enuncia algo sob a origem das coisas. Em segundo lugar, porque o faz sem imagem e fabulação. Aqui, nesse caso, pessoal, eu recomendo que vocês interpretem essa palavra imagem no sentido de imaginar, de criar imagens. É nesse sentido que ele está falando. E fabulação vem de fabular, de criar fábulas, de inventar histórias. Então, é de fábula mesmo. É algo que não é concreto. Então, a pessoa está inventando algo. Muito bem. E aí, a outra parte que eu pedi que vocês grifassem. Por quê? Nela, embora apenas em estado de crisálida... Opa! Acionemos aqui a conexão com a biologia. Vocês devem se lembrar que alguns seres, eles passam por um processo que a gente chama de metamorfose. E aí, o que acontece? Ele vai se desenvolvendo ao longo da sua vida. Vamos tomar o exemplo de algumas borboletas e mariposas. Que elas nascem enquanto ovos. O ovo eclode. Você tem a formação ali de uma pequena lagarta. Que essa lagarta vai crescendo e tal. E ela come bastante, bastante, bastante. E depois, o que? Ela se fecha num casulo. Então, esse crisálida é o termo, vamos dizer assim, mais rebuscado para aquilo que a gente vai conhecer como o casulo. Então, quer dizer, quando ele está falando que embora em estado de crisálida, ele está falando que embora em estado o quê? Inicial. Está começando. Porque, enfim, a lagarta se enrolou ali, ela se envolveu e depois virá a borboleta. Então, ele está dando aqui a ideia de início, de começo. Está continuando o pensamento. Tudo é um. Bom, essa ideia de tudo é um tem a ver com o quê? Tem a ideia de que os gregos lá atrás, eles, diferente de nós, hoje no século XXI, tinham uma visão da unicidade do conhecimento. Então, hoje a gente segmenta muito as áreas do conhecimento. Para melhor estudar, para se formar, atuar, etc. Mas, a gente, às vezes, tem dificuldade de retomar essa ideia. Então, é isso que o Nietzsche está nos apresentando. Agora, vamos para as alternativas. A letra A. O impulso para transformar, mediante justificativas, os elementos sensíveis em verdades racionais. Bom, quando a gente fala de elementos sensíveis, sensorial, sentidos, em nenhuma parte do texto foram mencionados os sentidos à percepção sensorial. E, em nenhuma parte do texto, também, foi mencionada a ideia de que a verdade vai ser alcançada, vai ser colocada. Então, a letra A, ela já ficou fora aí da nossa observação. Muito bem. Aí, na letra B. O desejo de explicar, usando metáforas, a origem dos seres e das coisas. Bom, até aparece ali o estado de Crisálida. Está citado, seria uma metáfora. Mas, se ele está falando da pergunta lá do Thales... Quer dizer, o Nietzsche, ele falou em estado de Crisálida. Mas, quando ele citou o Thales ali, que a água é a origem, é a matriz de todas as coisas, isso está bem claro, está bem direto e não é nada metafórico. Então, a letra B já não nos serve. A letra C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. É essa daí, pessoal. Por quê? Porque nela está o ponto de partida da filosofia, da construção do discurso filosófico. O que eu quero dizer com isso? Muito bem. Os primeiros filósofos, eles foram buscar explicações racionais para os fenômenos naturais. Então, esse procedimento fez com que eles fossem classificados como filósofos cosmológicos. Porque eles buscavam uma cosmologia. O que é cosmologia? É a origem do universo. Separando do quê? Do mito. Então, o discurso mítico ficou para trás e o discurso filosófico, racional, ele começou a ser construído. Mesmo que de forma ainda bastante gradativa. Então, essa é a nossa alternativa. Por que não é a letra D? A ambição de expor, de maneira metódica, as diferenças entre todas as coisas. Bom, a frase ali do Tales, ela não está apresentando nenhuma metodologia. Olha, eu estou partindo aqui do ponto A, eu vou chegar no ponto B, depois eu vou fazer isso com o ponto C e concluo que no ponto E chegaram a tanto. Não tem nada de metódico ali. E vale observar que na alternativa D aparece a ambição de expor. Então, isso parece que é uma crítica, né? Nossa, a pessoa está sendo ali pretenciosa, está fazendo muito mais do que poderia ou algo assim. E a letra E, a tentativa de justificar a partir dos elementos empíricos. Gente, empíricos, empiria, experiência. Grifa aí, por favor, circunda, faz o que vocês quiserem com essa palavra. Puxa uma setinha e coloca ali experiências, né? O que existe no real. E o que a gente sabe é que lá naquela época dos pré-socráticos, eles usaram o quê? Observação, tentativa e erro e dedução. Ainda não tinha aquela coisa de vou fazer um experimento, uma máquina, vou repetir esse experimento várias vezes e tal. Essa ideia ainda não existia, tá? Então, nesse teste, nós ficamos aí com a letra C. A necessidade de buscar, de forma racional, a causa primeira das coisas existentes. Então, esse é o gabarito. Eu não sei se ficou alguma dúvida para alguém, se alguém quer se manifestar a respeito, alguma coisa pendente, senão a gente parte para a segunda. Elias, tem como dar uma, ficar um pouco maior a tela para os alunos? Ficar um. Isso. Sim. Não apareceu nenhuma dúvida aqui, os alunos colocaram que está tudo ok. É. Essa questão é uma questão de introdução. Obrigado, Débora. Por nada. Pela observação aí, pela informação. Essa questão eu coloquei assim para vocês, que ela é o ponto de partida do nosso curso, né? De onde que vem a filosofia? Como a filosofia se forma? Bom, agora nós... Ops, peraí. Posso só exagerar. Nós vamos para a questão de número 2, que é uma questão do Enem de 2016. E aí nós temos um excerto do Platão. O que ele nos diz? Estamos, pois, de acordo quando, ao ver algum objeto, dizemos. Este objeto que estou vendo, agora tem tendência para assemelhar-se a outro ser. Mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão. E lhe é, pelo contrário, inferior. Assim, para podermos fazer essas reflexões, é necessário que antes tenhamos tido ocasião de conhecer esse ser, de que se aproxima o dito objeto, ainda que imperfeitamente. Então, é um fragmento do texto do Fédon, de Platão. Muito bem. Aí, o que a gente precisa observar aqui, né? Que acabou ficando junto aqui da... Vocês estão vendo aqui na questão 2? Está aqui. Fédon, Platão, papapá, 72. A nossa pergunta está ali, ó. Na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica... Presta atenção nisso. Faz um devido grifo aí, por favor. Bom, quando a gente fala de Platão, às vezes o pessoal assusta. E aí, a pergunta já usa um termo um pouco rebuscado. Epistemologia platônica. Ai, meu Deus. Ou, como os gregos diziam, pelos deuses imortais. Epistemologia. Gente, episteme é a palavra grega que, para nós, é equivalente na língua latina à palavra ciência. Então, a gente fala que a epistemologia é o campo de estudo sobre a origem do conhecimento. É um campo de estudo que a gente trabalha em filosofia, trabalha em sociologia, trabalha em história também. Então, você vê essa palavra epistemológico. Está se discutindo de onde vem o conhecimento, como que o conhecimento forma, se forma, se organiza e assim por diante. Agora, aqui no caso, epistemologia platônica. Então, quer dizer, o que Platão entende a respeito do surgimento do conhecimento? Muito bem. Aí, nós temos, na letra A, estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. Na letra B, comparar o objeto observado com uma descrição detalhada nele. Letra C, descrever corretamente a característica do objeto observado. Letra D, fazer correspondência entre o objeto observado e seu ser. E letra E, identificar um outro exemplar idêntico ao observado. Muito bem. Então, quando a gente faz a leitura do excerto em questão, o que é importante? Vocês observarem as características que estão presentes aí no fragmento. Então, olha só. Vamos voltar lá no Platão dizendo. Ali do abre aspas. Este objeto que estou vendo agora tem a tendência para assemelhar-se a um outro ser. Grifem essa frase. Tendência para assemelhar-se a um outro ser. Aí ele pondera. Mas, por ter defeitos, não consegue ser como o ser em questão. A gente tem que tomar um cuidado aí que a gente tem o verbo e esse verbo substantivado que vira o conceito de o ser. Então, Grifes, o daí, também, não consegue ser tal como o ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Então, o que o Platão está expondo aqui é uma coisa é o ser. A outra coisa seria esta cópia ou esta semelhança, essa proximidade do que é do objeto ali que é descrito e tal. Muito bem. Nas alternativas, o que acontece? Nós falamos que na letra A, estabelecer semelhanças entre o que é observado em momentos distintos. Bom. Mas, observado em relação a quê? O texto do Platão é muito claro. Ele fala entre o ser e aquilo que lhe parece assemelhar. E tem a tendência de se assemelhar. Bom. A letra B. Comparar o objeto observado com a descrição detalhada dele. Aqui no texto, ele está falando de olhar o ser e observar. Ele não fala de ter uma descrição, um relato, um relatório ou algo assim. A letra C. Descrever corretamente as características do objeto observado. O Platão pondera que o objeto que estou vendo agora tem a tendência para assemelhar-se a um outro ser. Mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como o ser em questão, que ele é, pelo contrário, inferior. E aqui, no caso, está dizendo que descrever corretamente as características. Então, já ficou fora do que está posto ali no texto. O texto tem uma adversidade entre o que é o ser e o tal do objeto que é parecido. Agora, ele pondera. Fala, olha, ele se assemelha. Ele é próximo. Mas ele não é exato, como diz a letra C. Inclusive, tem um advérbio ali, né? Corretamente, isso reforça essa ideia de perfeição. E a letra D. Fazer correspondência entre o objeto observado e o seu ser. Sim, é o que nós temos aí como alternativa. É a única alternativa, se vocês comparem com a E, a E está falando de identificar outro exemplar idêntico ao observado. A letra D é a única alternativa que fala da relação de correspondência, nesse processo comparativo que o Platão nos propõe, entre o seu ser e o objeto observado, entre esses dois elementos. Então, no caso, nessa questão, a gente fica com a letra D. E, todo momento, a referência principal aqui é o texto que a gente tem, tá certo? Por mais que vocês tenham lido outras coisas sobre o Platão, visto outras informações, etc., o que a gente tem que trabalhar é com este daqui, né? Porque, às vezes, tem alguns exames que colocam assim. A partir do texto acima e seus conhecimentos, blá, 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 pronto. Aí, ele está te pondo numa situação mais complicada. Só que, nesse caso, não. Há um direcionamento bem claro. Você precisa observar o fragmento dado, grifar as informações principais, ver o comando da questão. Então, o que o Platão quer aqui? Conhecer um determinado objeto implica. E aí, a alternativa que melhor descreve esse processo de conhecimento que o Platão está tratando ali naquele fragmento é a letra D, de dado. Muito bem. De minha parte, eu acho que está tudo ok. Agora, eu quero saber da parte de vocês. Surgiram duas perguntinhas aqui, três, né? A Daniele pergunta, O mundo sensível seria uma cópia com defeitos do mundo inteligível? Sim. É essa a proposição do Platão. O mundo sensível que nós estamos, ele chama lá do interior da caverna, é a cópia imperfeita do exterior da caverna, que é o mundo de ideias. Sim, corretíssimo. E a Ana Júlia, ela não conseguiu perceber a parte do idêntico. A parte do idêntico. Deixa eu ver, peraí, 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 peraí. Nós estamos, isso é uma alternativa. Aqui, ah. Então, a letra C, ela fala aqui de descrever corretamente as características do objeto observado. Então, esse descrever corretamente, ele estaria falando de uma situação de ser algo extremamente igual, né? Agora, reparem que Ana Júlia, né? Isso. Ana Júlia e demais colegas. Que no texto, ele constrói uma oposição. Esse objeto que estou vendo agora tem a tendência para assemelhar-se a outro ser. Mas, por ter defeitos, não consegue ser tal como ser em questão. Ele é, pelo contrário, inferior. Fecha aspas. Aí, continua aqui o texto. Assim, para podermos fazer reflexões, é necessário que antes tenhamos tido a ocasião de conhecer esse ser de que se aproxima o objeto, o dito objeto. Ainda que imperfeitamente. E aí, depois, aqui na pergunta, na epistemologia platônica, conhecer um determinado objeto implica. Então, ele está perguntando sobre a forma que esse conhecimento se dá. E em nenhum momento no texto, por exemplo, aqui no... que é o que está posto aqui na letra... Na letra C e na letra D... Desculpa, na letra C e na letra E, a letra C fala em descrever corretamente as características do objeto observado. Então, se você descreve com correção, você está falando de um alto grau de identidade. E a letra E, identificar outro exemplar idêntico ou observado. Em nenhum momento aqui ele falou, olha, você tem que buscar aquilo que é idêntico, que é próximo, que é preciso, extremamente preciso. Não. Ele vai trabalhando uma contraposição de ideias entre o que você vê e o que você vai tentando ali comparar. Então, nesse jogo de contraposição de ideias, ele não usa o conceito de algo idêntico. Algo de... que é o conceito de igualdade. Às vezes a gente usa, por exemplo, o conceito de... Por exemplo, nós seres humanos, nós somos semelhantes, mas nós não somos iguais. Por que nós somos iguais? Porque nós temos heranças genéticas diferentes, nós nascemos em lugares diferentes, nós temos características físicas que são diferentes, mas nós somos semelhantes. Somos todos dotados de cérebro, dotados de um coração, dotados de um par de pulmões, dotados de um par de rins. Então, nós temos semelhanças. E isso pensando dentro de um determinado padrão de nascimento. Às vezes a pessoa pode nascer com alguma questão de formação, uma questão genética, alguma questão ali que envolveu a sua gestação, e ela não necessariamente será já semelhante como os demais, porque houve ali falta de algo, excesso de algo, pensando em herança genética, cromossomos, características aí do que a gente chama do fenótipo na biologia. Mas é posto que, de um modo geral, nós, da mesma espécie, nós somos semelhantes. Agora, iguais, nós não podemos ser. Então, nesse fragmento aqui, o Platão, ele não está trabalhando com o conceito de identidade, de idêntico, de um ser exatamente a cópia perfeita do outro. Ele está falando de uma oposição. não sei se eu consegui dar conta do... Ela entendeu. Ela colocou, entendi, professor. E a Noemi, é só, ela fez também, ela não entendeu como assim fazer correspondência. Olha, nós, na nossa, como fala, na nossa vida, nós vivemos fazendo isso de correspondência, fazer relação, um tipo de relação. Então, você, sei lá, vai escolher ali uma roupa, você olha para a roupa, aí você veste a roupa, você está ali, se você não vai conseguir vestir, será que vai ficar bem? Aí você coloca sobre o corpo, olha na frente do espelho, e você está fazendo uma relação de correspondência. Então, quando você compara A com B, você está correlacionando, então você está correspondendo. A ideia é essa. Então, correspondência é uma forma de relação. Então, segundo a descrição que o Platão colocou, ele está propondo uma reflexão onde envolve um objeto e o seu ser. E aí você vai aproximar ou distanciar, ver o que tem e o que não tem dentro de um e de outro. Então, isso é praticar a correspondência. Podemos continuar com as outras questões. Então, vamos lá. Muito bem, Enem 2017. Se, pois, para as coisas que fazemos existe um fim que desejamos por ele mesmo, e tudo o mais é desejado no interesse desse fim, evidentemente, tal fim será o bem. Ou, antes, o sumo bem. Grifa aí, sumo, puxa um risquinho, máximo. Mas, não terá o conhecimento, porventura, grande influência sobre essa vida? Se assim é, esforcemonos para determinar ainda em que linhas gerais apenas o que seja ele e de qual das ciências ou faculdades constitui o objeto. Ninguém duvidará de que o seu estudo pertença à arte mais prestigiosa e que mais verdadeiramente se pode chamar de a arte mestra. Grifa isso daí, a arte mais prestigiosa e Grifa também verdadeiramente pode se chamar de arte mestra. Ora, a política mostra ser dessa natureza. Então, Grifem aí, a política, pois é ela que determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado. Grifem isso daí também. Grifem a política ser dessa natureza e Grifem determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado. Quais são as que cada cidadão deve, então Grifa aí, as que cada cidadão deve, deixa eu só ir aqui para o outro lado, deve aprender, Grifem aí aprender, e até que ponto e até que ponto. E vemos que até as faculdades tidas em maior apreço, como a estratégia, a economia, a retórica, Grifem aí, faculdades maior apreço e estratégia, economia, retórica, estão sujeitas a ela. Ora, como a política utiliza as demais ciências e, por outro lado, legisla sobre o que devemos ou não devemos fazer, Grifem aí, política utiliza as demais ciências e também, por outro lado, Grifem, legisla sobre o que devemos e o que não devemos fazer. A finalidade dessa ciência deve abranger das outras, de modo que essa finalidade será o bem humano. Então, Grifem, a finalidade dessa ciência Grifem abranger as outras e aqui a finalidade será o bem humano. Então, nós lemos um fragmento do Aristóteles desse texto chamado Ética Anicômaco, que é o filho dele, é um texto que ele escreve, ele dedica ao filho. E aí nós temos que pensar a respeito da relação entre o sumo bem, o máximo bem e a organização da pólis. Aí nós temos na letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir os seus interesses. A letra B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são portadores da verdade. Letra C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. A letra D, a educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente. e a letra E, a democracia protege as atividades políticas necessárias para o bem comum. Muito bem, quando a gente estuda Aristóteles, e uma coisa que até que eu mencionei para vocês isso nas nossas aulas, aquela expressão que ele colocou que o ser humano é um animal político. E o Aristóteles chama a atenção da importância da prática política desta vida na polis, desta vida na cidade-estado, da interação com os negócios da cidade, dos debates, dos problemas, então do indivíduo ir lá, debater, discutir, apresentar propostas, argumentar, contra-argumentar, votar. E existia no mundo grego aquela visão de que quando o indivíduo se fechava por demais nos seus interesses privados, em detrimento, em prejuízo dos coletivos, ele tinha um rótulo bastante negativo. Até comentei com vocês na aula. Idiotes, que é da onde a gente tira a palavra idiota, que para nós hoje é um xingamento. Na época antiga, lá no mundo grego, antigo também era. Muito bem. Aí, nós temos aqui na letra A, o bem dos indivíduos consiste em cada um perseguir seus interesses. o nosso fragmento aqui é um textinho até que grande, eu pedi para vocês lhe farem várias coisas, mas se a gente pegar ali no meio o que está aqui no final desta página, que eu estou voltando, a política mostra ser dessa natureza, pois ela determina quais as ciências devem estar, devem ser estudadas no Estado, quais são as que cada cidadão deve aprender e até que ponto e vemos que até as faculdades tidas com o maior apreço, como a estratégia, a economia e a retórica estão sujeitas a elas. Então, e assim, o texto antes mencionou, deixa eu voltar lá no comecinho, é a pergunta que ele coloca aqui no meio, no começo, sobre qual será o bem ou antes o sumo bem, o máximo bem. A letra A está dizendo que o bem dos indivíduos, só que o texto todo ele está falando em coletividade, bem humano, bem comum, o Estado, então não é o bem dos indivíduos, ele está pensando uma coisa muito maior. A prática política para o Aristóteles, ela está envolvida na coletividade. Então, por isso, a letra A ela já deixou de ser interessante para nós. A letra B, o sumo bem é dado pela fé de que os deuses são os portadores da verdade. Pessoas, em algum momento do texto apareceu a relação de fé de deuses, oferendas, rituais, sacrifícios, vontade divina, vontade dos deuses? Não. Então, essa aqui é para os mais incautos e desatentos. Em nenhum momento. Então, essa letra B já está fora de questão. Letra C, a política é a ciência que precede todas as demais na organização da cidade. Sim, é essa daí. Por quê? Porque, olha lá o que está dizendo aqui que voltemos para o meio do fimzinho. Ora, a política mostra ser dessa natureza, pois ela determina quais as ciências que devem ser estudadas no Estado, quais as que cada cidadão deve aprender e até que ponto. E vemos que até faculdades tidas como de maior apreço, como estratégia, economia e retórica estão sujeitas a elas. É isso daqui. É a letra C. Mas não poderia ser a letra D? A educação visa formar a consciência de cada pessoa para agir corretamente? Pois então, de novo, Aristóteles acredita na questão do coletivo. Aqui, ele está falando de modo muito claro da política. A política e ele criou uma relação de subordinação da política com várias áreas e ele expôs aqui. Bom, quando se fala de estratégia, estratégia, que é a palavra original grega, que a gente virou estratégia, o estrategos. Quem era o estrategos? Era o comandante militar. Era aquele sujeito que, na hora da guerra, ele ia falar, gente, olha, a defesa marítima vai ficar assim, a defesa terrestre vai ficar assado, a gente vai atacar primeiro aqui, vai recuar ali, vamos preparar um contingente de reserva aqui, vamos colocar água não sei aonde, olha, os arqueiros têm que ficar para esse lado, a cavalaria tem que ficar para esse outro, esse é o estrategos, decidindo e falando, faça isso, não faça aquilo, porque ele olha para a ação da guerra ali como um processo necessário para a sobrevivência. Bom, economia é, eco vem de oikos, em grego, oikos é casa, e nomos é ordem, então economia é manter a casa em ordem, no sentido de que você precisa de saber o quanto você tem de recursos, o quanto você tem de despesas, equilibrar isso, se der guardar alguma coisa, se precaver para uma situação adversa, e assim por diante, então a economia ela tem essa essa dimensão, de você pensar em tudo que a casa precisa. E quando a gente fala de retórica, retórica, é um texto que inclusive o Aristóteles tem um tratado sobre isso, é a arte da persuasão, é como eu construo o meu argumento de maneira a fazer, convencer todos aqueles que me ouvem. Então todas essas áreas elas estão sujeitas à política, tá? Então, o Aristóteles ele é bem claro em citar a política, a letra D ela tá falando de um exemplo mais genérico, a educação, né? Então aí se tem uma coisa muito maior que caberia a política entre outras coisas e as artes aí citar, as ciências já citadas, estratégia, economia, retórica, mas teria também música, teria poesia, teria literatura, teria um monte de coisa. E a letra E, democracia protege atividades políticas necessárias para o bem comum. Em nenhum momento foi mencionado no texto que a palavra democracia. Apesar de falar de bem comum, bem maior, etc e tal, mas não foi mencionado democracia. E outra, a época que Aristóteles viveu é o período o quê? Helenístico, a época em que todo o mundo grego fora parte do reino macedônico, nas mãos do Felipe II da Macedônia, e depois se transformou parte do chamado império helenístico, que o filho de Felipe, o Alexandre o Grande, o Alexandre Magno, formou. Então, nesse caso, a alternativa correta é a letra C. Muito bem. Dúvidas, observações, questões de vocês. Não apareceu nenhuma dúvida. Surgiu aqui uns comentários a respeito sobre o sobrenome de Aristóteles. Mas aí já começaram aqui a conversar. Qual que seria o sobrenome de Aristóteles? Bom, é que o problema é que eles não usavam essa... Eles usavam aquela coisa, o patronímio, né? Então, eles usavam assim o... Que é o nome do pai. Então, era fulano, filho de não sei quem. Então, tinha lá o... E, provavelmente, esse sujeito, então, um era remontando ao outro, avô, bisavô, trisavô, assim por diante, ao clã. Tanto é que Nicômaco, por exemplo, é o nome do filho do Aristóteles e, ao mesmo tempo, é o nome do pai dele. Então, o Aristóteles, quando teve um filho, nasceu o filho, ele homenageou o pai dele colocando o nome no neto. Mas isso é... Como é que falar? É perfumaria, né, gente? É, curiosidades, né? Eu ia deixar para o final, mas foi aqui um negócio um atrás do outro. Então, vamos lá, professor, vamos para a próxima. Vamos lá. Quarta questão agora. Uma questão também do Enem de 2015. Agora a gente sai do período enenístico e vamos para a Idade Média. Regiê, olha, em todas as coisas ordenadas, há algum fim. É preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Então, por favor, grifem esta frase. Todas as coisas ordenadas há algum fim. É preciso haver algum dirigente. Então, grifem aí. É preciso haver algum dirigente e grifem pelo qual se atinja diretamente o devido fim. com efeito, um navio que se move para os diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chegaria ao fim de destino se, por indústria do piloto, não fosse dirigido a porto. Ora, tem um homem um fim para o qual se ordena toda a vida e ação. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim. O que a própria diversidade dos esforços e ações humanas comprova. Portanto, precisa o homem de um dirigente para o fim. Tomás de Aquino, um fragmento do reino ou governo dos homens dedicado ao rei de Chipre. E aí, nós temos que analisar o que? No trecho citado, Tomás de Aquino justifica a monarquia como um regime de governo capaz de. Então, letra A, refrear os movimentos religiosos contestatórios. Letra B, promover a atuação da sociedade civil na vida política. Letra C, unir a sociedade tendo em vista a realização do bem comum. Letra D, reformar a religião por meio do retorno à tradição helenística. A letra E, dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Muito bem. Então, nesse caso, o que acontece? Tomás de Aquino, doutor da igreja, um dos principais nomes da filosofia da Baixa Idade Média. Ele está no século XIII da Era Cristã e vai ser relacionado como quem cristianizou o pensamento aristotélico. Então, o modo dele de escrever, se a gente comparar com o que a gente leu com Aristóteles agora há pouco, é muito parecido. E aí, ele expõe uma reflexão sobre a filosofia política. Então, nesse texto que ele fala do reino ou do governo dos homens. Muito bem. Agora, ao longo do texto, aliás, ele começou aí o trechinho que a gente leu dizendo, ora, em todas as coisas ordenadas a algum fim, é preciso haver algum dirigente pelo qual se atinja diretamente o devido fim. Que foi a frase que eu pedi que vocês lhe façam. Depois, aí, ele vai trabalhar com uma metáfora. certo? Então, aí tem a questão do navio que vai chegar ao porto, tal, e aí depois ele volta. Acontece, porém, agirem os homens de modos diversos em vista do fim. O que a própria diversidade dos esforços e ações humanos comprova. Portanto, precisa que o homem de um dirigente para o fim. Bom, a letra A está falando refrear. Aliás, vamos botar para a pergunta, desculpa. Tomás de Aquino justifica a monarquia. Então, grife isso daí, é o comando da nossa questão. Ele está justificando a monarquia como um regime capaz de quê? Na letra A, refrear movimentos religiosos como testatórios. Bom, por mais que você saiba que o Tomás de Aquino foi um religioso, ele foi um irmão dominicano, ele é uma das referências do chamado pensamento escolástico, mas, no texto que a gente leu, apareceu alguma menção à rebelião, revolta, religião, heresias, contestação da fé, dos dogmas, não. Não tem nada disso no texto. Então, não dá para ser a letra A. A letra B, promover a atuação da sociedade civil na vida política. gente, em algum momento no texto, ele falou, olha, as pessoas têm que se unir, têm que discutir, têm que debater, têm que se manifestar, têm que estabelecer sua posição, e lá, lá, lá. Não. Ele fala da importância do quê? De um dirigente, de um comandante. Ele usa a imagem do navio, então, do piloto do navio controlando lá o leme, dirigindo. Então, a letra B não é. A letra C, unir a sociedade tendo em vista a realização de um bem comum. Ora, ele está apontando aqui a sociedade como um conjunto diverso de pessoas, mas ele não usa essa ideia de que, olha, vamos nos unir, vamos nos juntar. Ele só aponta algo que qualquer pessoa seria capaz, que as pessoas são diferentes e que elas agem diferentes. E se, o fim pode até ser o mesmo, mas ações serão diferentes. Então, o que é importante? Precisa ter alguém que dirija e dê a última palavra e coloque a direção. A letra C, reformar a religião por meio do retorno à tradição, por meio do retorno à tradição helenística. Então, dentro desse aspecto, o que a gente vai encontrar? Na tradição helenística era justamente onde se colocava, se discutia, pensando o período lá do Alexandre o Grande ou mesmo os filósofos que discutiram o poder político, dentre eles o Aristóteles, a questão do coletivo tal, de fazer uma leitura, uma visão, digamos assim, em que os poderes estivessem na mão de um governante e esse governante fosse ali consagrado, fosse colocado para tomar as decisões, orientar o governo e fazer com que o Estado se mantivesse coeso. Então, isso está presente na tradição helenística de organização. E ele justifica a monarquia aqui nesse contexto como alguém capaz de controlar o que seriam, vamos dizer assim, as divergências, as diferenças, as tensões. Então, aqui no começo do texto, por exemplo, ele fala a metáfora do navio, com efeito, um navio que se move para diversos lados pelo impulso dos ventos contrários não chega a um fim de destino, se por indústria do piloto não for dirigido ao porto. Então, quem que é o piloto? Quem que é o dirigente? Esse rei. E a prática dele vai ser justamente o quê? Reformar a ação religiosa, que lembrar que no período medieval o que a gente vai encontrar é a construção daquele conceito de que o rei é enviado de Deus, escolhido por Deus, que o pensamento teocêntrico ele vai dando as margens e tal, e essa figura ela não é questionada, ela foi consagrada por alguém superior. Então, nesse aspecto, ele está juntando herança clássica helenística com a tradição religiosa ali do período medieval do século XIII. Isso é bastante importante. E a letra está falando em dissociar a relação política entre os poderes temporal e espiritual. Bom, poder temporal é autoridade sobre os homens. Poder espiritual é autoridade sobre as almas. Então, o poder temporal ele fica sobre os governantes civis e o espiritual sobre os membros da igreja. portanto, no texto não está fazendo oposição entre governo civil e governo religioso. Poder civil e poder religioso. Ele fala dessa questão da importância dessa liderança, dessa suprema liderança. Então, nesse caso, a nossa alternativa aqui é a letra D de dado. Agora, as observações de vocês se tem alguma, se precisamos de mais alguma coisa. Tem só uma observação aqui do João Augusto. Ele pergunta o seguinte. Seria possível alcançar o bem comum utilizando a premissa os fins justificam os meios? Então, João, né? Isso. Oi? Isso, João. João. João e demais colegas. É o seguinte, essa frase que o João citou é a interpretação do pensamento de Maquiavel, que, aliás, tem a ver com a nossa questão de número 5 aqui. Então, já entrando até um pouco na questão de número 5. O que a gente tem aí na perspectiva do Maquiavel? É a construção de uma nova forma de política. É a política amoral. Como assim a política amoral? Ela está acima dos valores éticos e religiosos. Então, é a política que é calcada no quê? Na necessidade de se preservar o poder. Então, João, a sua pergunta, sim, isso é bastante relativo. Porque o que é bem comum para um pode não ser bem comum para o outro. Então, bem comum tem que ser uma coisa que é o equilíbrio, que não atrapalhe ninguém, que não prejudique ninguém, ou que o prejuízo seja mínimo, pelo menos. Então, essa interpretação do pensamento de Maquiavel, ela pode ser agradável para um segmento e desagradável para outro. Então, é essa situação. E ela não está respaldada naquilo que era a visão tanto da antiguidade greco-romana quanto do período medieval do modelo de bom governo. E é o governante pautado pela busca do bem através das virtudes. E quando se usa esse conceito de que o que importa é manter o poder e não importa o que eu faça, você está sendo nem um pouco virtuoso. Então, eu acho que aí a gente tem uma situação bastante contraditória com a ideia de bem comum. Tá certo? E aí eu já, então, como acho que só era essa, eu já vou aqui entrar na de número 5, que é o trechinho do Maquiavel na Unicamp 2016. O que nos diz Maquiavel? Quanto seja louvável a ser um príncipe e manter a fé, aparentar virtudes? Olha só, a gente está falando aparentar virtudes, não é ser virtuoso, é aparentar. E viver com integridade, não com astúcia, todos o compreendem. compreendem. Contudo, observa-se pela experiência em nossos tempos, que houve príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada. E souberam, pela astúcia, transformar a cabeça dos homens, superando, enfim, os que foram leais. Um príncipe prudente não pode, nem deve, guardar a palavra dada, quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinam cessem de existir. Então, aqui, um fragmento do príncipe Nicolau Maquiavel. Então, vamos aqui para a continuidade da nossa pergunta. A partir do excerto da obra, publicada em 1513, é correto afirmar que, bom, Maquiavel é conhecido de todo o mundo. A data aí, 1513, ela ajuda a reforçar a época dele, século XVI, e o Maquiavel é um autor do pensamento renascentista. Então, ele é um escritor político do Renascimento. Então, isso é bastante conhecido. Ele escreveu sobre a história de Florença, sobre a história de Roma, ele escreveu textos sobre estratégia militar, ele escreveu textos sobre diplomacia, ele escreveu uma peça de teatro, Mandrágora, e escreveu este manual de governo, do qual nós estamos lendo aí um trecho, que é O Príncipe. Então, o Maquiavel, ele está dialogando com uma tradição lá da antiguidade, do período romano, que era a seguinte, quando um sujeito muito jovem, inexperiente, assumia o poder imperial, seu tutor ou algum filósofo, algum estudioso, lhe entregava uma espécie de manual, roteiro, ou, como a gente diria hoje nos nossos tempos de internet, um tutorial, para ele se espelhar e ali tomar as decisões do que fazer ou o que não fazer. Então, essa tradição na Roma Antiga chamava-se Speculum Principes, o espelho do príncipe. Então, o Nicolau Maquiavel aqui, no século XVI, ele está retomando essa tradição, está escrevendo sobre a política. E aí, o que nós temos aqui nas alternativas? Letra A, o jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política moderna explicitadas por Maquiavel. Letra B, a prudência para ser vista como uma virtude não depende dos resultados, mas de estar de acordo com os princípios da fé. A letra C, os princípios e não os resultados é o que define o julgamento de que as pessoas fazem do governante, por isso é louvável a integridade do príncipe. E a letra D, a questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe, por isso ele não precisa cumprir a palavra dada, desde que é autorizado pela igreja. Gente, vamos voltar ali no fragmento que a gente leu? Aqui, logo no início, quanto louvável a um príncipe manter a fé, aparentar virtudes, aparentar virtudes, e viver com integridade, não com astúcia, todos o compreendem. Contudo, observa-se pela experiência, pela vivência, pela prática, em nossos tempos, que houve príncipes que fizeram grandes coisas, mas em pouca conta tiveram a palavra dada. e souberam, pela astúcia, esperteza, transformar a cabeça dos homens, superando, enfim, os que foram leais. Um príncipe prudente não pode nem deve guardar palavra quando isso se lhe torne prejudicial e quando as causas que o determinaram cessem de existir. O que nós temos aqui nesse fragmento é a apresentação de dois conceitos que o Maquiavel trabalha ao longo dessa obra. O príncipe, ele deve ser regido pela fortuna e pela virtu. Então, fortuna é aquilo que a gente traduz como sorte. Até hoje, na língua italiana, eles falam assim, boa fortuna, boa sorte. E vocês já devem ter visto uma imagem medieval que é uma roda onde tem lá uns bonequinhos que sobem e outros que descem. A roda da fortuna. Ela é uma carta que está lá presente, por exemplo, naquele jogo adivinhatório do Tarot, um dos arcanos maiores do Tarot. E a outra característica é a virtu. Só que, cuidado, virtu, aqui, ele não está chamando de como virtude, a gente faria a tradução imediata. Virtu, para ele, é essa astúcia, essa esperteza, essa sagacidade, perspicácia. Então, para Maquiavel, é o seguinte, o governante, ele tem que ter a sorte ao seu lado, ter a fortuna do seu lado, que ora está sempre mudando, e a astúcia, a virtude, quando a sorte mudar, ele saber o exato momento e mudar junto. Senão, o que acontece? Ele perde o poder, ele precisa se articular, se organizar de uma maneira em que o tempo mudou, as mudanças, elas são necessárias na ação e no pensamento. e nesse aspecto, o que acontece? O Maquiavel aqui, ele está mais nesse fragmento que a gente leu, na letra A, na letra A. O jogo das aparências, o jogo das aparências e a lógica da força são algumas das principais artimanhas da política moderna explicitadas por Maquiavel. E nesse aspecto, ali é uma síntese, vamos dizer assim, do que ele está propondo sobre o poder político, sobre a prática da política. É diferente do ser o político honesto, o político virtuoso, de como que a gente vai agir pelo bem maior, pelo bem comum. então essa é a alternativa correta, é a letra A. A letra B, ela está falando de a prudência ser vista como uma virtude que não depende dos resultados, mas de acordo com os princípios da fé. Aí é que está. Por mais que o Maquiavel, nesse fragmento, ele tenha movimentado ali na letra, logo no estudo, do excerto. Aqui, deixa eu ver, ele fala aqui, quanto seja louvável, o que é algo louvável? Olha, é desejável, as pessoas desejam, almejam, o príncipe manter a fé e aparentar, só que ele está falando assim, de manter a fé. Então, a fé é você, é algo que está ali na pessoa presente, então, você vai manter, vai preservar, sim, mas ele fala de aparentar virtudes, viver com a triguidade e não com a astuce. Ele coloca numa oposição. E a letra B está dizendo como se fosse algo em consonância com aquilo que seria a vida religiosa. Olha, eu estou vivendo um momento ali porque meus princípios são esses. E o Maquiavel, nesse excerto e no príncipe, como um todo, ele fala, deixem de lado os princípios. Então, por isso que ela é inadequada. A letra C, os princípios e não os resultados é o que definem o julgamento que as pessoas fazem do governante. Por isso, é louvável a integridade do príncipe. Ele, como a gente acabou de ver, ele faz a contraposição disso. Então, ele faz o desmonte disso. E a letra D, coloca aí, a questão da manutenção do poder é o principal desafio ao príncipe, por isso ele não precisa cumprir a palavra dada, desde que, autorizado pela igreja. Em nenhum momento ali do texto está falando, está apontando para essa situação de que, olha, a igreja liberou, você mentir, minta. Não. Faça aquilo que a realidade te exigir. Então, ter esse fragmento que a gente analisou e das alternativas aí colocadas, a alternativa correta é a letra A. Muito bem. Agora, dúvidas, questões, observações, tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho. Podemos continuar, Pro. Está certo, gente. Então, vamos para a sexta questão que ainda está no período da chamada filosofia moderna. Agora, a gente vai falar um pouco do Thomas Hobbes. Então, o que nós temos aí nesse texto do Hobbes? A natureza fez os homens tão iguais quanto às faculdades do corpo e do espírito que, embora por vezes se encontre um homem manifestante mais forte de corpo ou de espírito mais vivo do que outro, mesmo assim, quando se considera tudo isso em um conjunto, há considerável para que um deles possa, com base, nela reclamar algum benefício a que o outro não possa igualmente aspirar. Então, nós temos aqui um fragmento do Leviatã de Thomas Hobbes. Para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles, letra A, entravam em conflito, letra B, recorriam aos clérigos, letra C, consultavam os anciãos, letra D, apelavam aos governantes, letra E, exerciam a solidariedade. Bom, essa pergunta, ela está chamando a atenção para aquilo que é o modelo super tradicional de perguntar quem é Hobbes na história da filosofia. Então, é o seguinte, Hobbes, ele foi matemático de formação, ele se formou em Oxford, ele estudou, enfim, não só matemática, mas também se interessou pela filosofia, por isso que a gente está lendo aqui agora, ele tem contribuições, tem estudos matemáticos também, mas, então, ele teve as duas funções, e ele é chamado de um filósofo contratualista. Então, por que contratualista? Porque ele entende a organização da sociedade dentro de um contrato social. Então, essa é a perspectiva que ele coloca. Muito bem, agora, para esse contrato existir, houve uma mudança na sociedade. Então, essa mudança, ele aponta para o quê? Como que era a vida dos nossos ancestrais no início. E aí, ele vai usar uma expressão que é o estado de natureza. E aqui, ele começa falando isso, a natureza fez os homens tão iguais. iguais. Então, a natureza fez os homens tão iguais, ele está falando desse momento, o estado de natureza. E quando ele falou do estado de natureza, ele cunhou uma expressão muito famosa que a gente sempre retoma com vocês, que é o homem sendo o lobo do próprio homem. Em outras palavras, um matando outro. o caos, a desordem, a tensão. E daí, o que aconteceu? Nossos ancestrais, para sobreviver, fizeram uma escolha. Qual escolha? A adoção de um contrato social, onde eles abriram mão, nossos ancestrais, da liberdade, entregaram essa liberdade para o governante, o soberano, o rei, e esse governante, esse soberano, esse rei, ele passou a tomar as decisões e os seus súditos, os seus submetidos, passaram a quê? A obedecer. Então, nasceria aí um estado de direito autoritário, onde o poder estaria nas mãos do rei e os indivíduos abaixo obedeceriam. E essa obediência estrita caracterizaria o quê? A necessidade de preservação, de conservação dos indivíduos. Esse é o contexto que se coloca. Então, quando a gente olha aqui na pergunta para Hobbes, antes da constituição da sociedade civil, então, vocês podem grifar isso daí, puxar uma setinha, constituição da sociedade civil, coloquem aí, estado de direito. Quando dois homens desejavam o mesmo objeto, eles faziam o quê? Eles entravam em conflito, o homem sendo lobo do próprio homem. O gabarito aí é a letra A. Certo? Então, essa é a observação. Do texto não fala nada de clérigos, não fala nada de anciãos, não está conjecturando a ação do governante. O governante vai existir depois, quando a sociedade civil se constitui, e também fala muito menos de solidariedade. Então, na perspectiva do Hobbes, o ser humano é dotado de uma certa malignidade. Então, todos nós nascemos ruins e aí o modo de vida em sociedade fez com que a gente se tornasse melhor. E daí a necessidade do rei, do regente, do soberano exercendo esse papel. Então, o gabarito em questão desta pergunta é a letra A. Então, é super tradicional sobre Thomas Hobbes. Dúvidas, observações, dilemas e problemas. Tem só uma dúvida, mas eu acho que foi da questão anterior, que a aluna perguntou assim, no texto de Maquiavel, palavra dada seria o quê? A palavra dada é o compromisso, né? Você ser uma pessoa de palavra, você prometeu fazer X e fez X, você prometeu não fazer Y, você não fez Y. Honrar com aquilo que você se compromete, né? É a chamada questão de honra, né? Palavra dada, palavra honrada. E honra suja, lá naquela época, se lavava com sangue. Então, é a questão da honra, de você ter o compromisso com aquilo que foi acertado com uma pessoa, independente do qual seja a situação. agora podemos prosseguir. Então, avancemos. Questão de número 7. Bom, a gente estava no século 17 da Inglaterra, agora nós vamos, século 17, começo 18, também dentro do, ali do contexto da Inglaterra, né? Com um fragmento do David Hume. Então, o que nos diz aqui o Hume? Todo poder criativo da mente se reduz a nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar ou diminuir materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Quando pensamos em uma montanha de ouro, não fazemos mais do que juntar duas ideias consistentes, ouro e montanha, que já conhecíamos. Podemos conceber um cavalo virtuoso, porque somos capazes de conceber a virtude a partir de nossos próprios um cavalo, um animal que nos é familiar. Hume estabelece um vínculo entre pensamento e impressão, ao considerar que, letra A, os conteúdos das ideias no intelecto têm origem na sensação. letra B, o espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Letra C, as ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. A letra D, os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. E a letra E, as ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos na empiria. Muito bem, pessoas. Então, seguinte. Meu cachorro agora está empiricamente agitado. Espera só. Deixa eu ver se eu consigo. Um segundo. e quer participar da aula. voltando. Muito bem. A gente está falando aqui do pensamento do século XVII. final do XVII para o começo do XVIII, que é o período que o Rio me viveu. Dentro da história da filosofia, onde que ele está inserido? Ele é um empirista. E aqui no texto, ele fala o seguinte, de todo o poder criativo da mente se reduz nada mais do que a faculdade de compor, transpor, aumentar, diminuir os materiais que nos fornecem os sentidos. então, olha só, essa faculdade de composição, transposição, aumento, diminuição, os materiais que nos fornecem os sentidos e a experiência. Essas são as palavras-chave. Então, daí dá para identificar claramente aqui a reflexão dele como um empirista. E os empiristas entendiam que o ser humano nascia em uma folha vazia em branco e ao longo da sua existência ele era preenchido pelos dados colhidos da experiência. E daí ele trabalha com um exemplo da montanha de ouro e do cavalo. Muito bem. Então, ele fala aqui de pensamento, que é o que ele fala de poder criativo na mente, que está no início do texto. E aqui ele fala de impressão. E essa impressão é a questão do quê? Fornecida pelos sentidos. É uma questão sensorial. E a premissa que orienta a reflexão dos empiristas no século XVII é a letra A. Os conteúdos das ideias do intelecto têm origem na sensação. É isso aqui. Por que que não é a letra B? O espírito é capaz de classificar os dados da percepção sensível. Ora, gente, se fosse isso, nós estaríamos nos aproximando do quê? De uma posição racionalista, que vai falar das ideias, vai falar das ideias inatas, que vai ter aquela releitura do pensamento platônico. Mas aqui no texto o Hume falou em mente, falou nos sentidos, ele falou na experiência. Em nenhum momento ele falou na questão de ideias inatas, de ideias prontas, da razão por si. por isso que não é a letra B. A letra C. As ideias fracas resultam de experiências sensoriais determinadas pelo acaso. Bom, ele não apresentou aqui o conceito de ideia fraca relacionado a qualquer coisa. Ele fala, a única hora que ele apresenta aqui ideias, ele fala de juntar duas ideias consistentes. ouro e montanha. Então, são duas referências consistentes. Aqui ele está chamando de ideias fracas. Então, elas seriam desprovidas de consistência. E uma segunda coisa problemática é o que aparece no final dessa alternativa C. Experiências sensoriais determinadas pelo acaso. tão pela sorte. Não, a experiência sensorial é determinada pelo sentido. E assim, se a pessoa nunca... Ele não está dando um exemplo aqui, se a pessoa nunca passou por tal situação, então ela nunca vai saber. Ele está falando de uma relação de que o indivíduo conhece e estabelece relações. a questão é essa. Não foi mencionado o acaso. A letra D. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Pois então, no texto, ele não fala de sentimentos. Sentimento é uma outra coisa. Emoção, por exemplo, o ódio, o amor, a alegria, a raiva, os ciúmes, a inveja, tudo isso, ele fala de sentimentos. São sentimentos. Agora, o texto está falando de sentidos. Sentidos. Visão, audição, olfato, tato, paladar. Então, aqui, a letra D está falando. Os sentimentos ordenam como os pensamentos devem ser processados na memória. Então, quer dizer, é aquela coisa que na linguagem comum a gente falaria ali, pensar com o coração. A gente sabe que a gente só pensa com o cérebro. Por mais que a gente até use essa expressão às vezes, mas pensar só com o cérebro. Coração tem outra função, ele bombeia sangue e não sente nada. A gente simbolicamente atribui a esse órgão sentimentos. Então, a letra D está totalmente deslocada. E a letra E? As ideias têm como fonte específica o sentimento cujos dados são colhidos da empiria. Gente, empiria, empiria, empírico tal, aqui é experiência. Circunda a palavra, puxa uma setinha, marca. Experiência. Só que é o seguinte, ele está falando aqui de sentidos e experiência. e aqui, ele fala na letra E, o sentimento, não fala sentido, e fala de empiria. Se fosse sentido, a letra E estava certa. Mas está sentimento, sentimento aqui é emoção, é outra coisa. Então, a letra E está fora de cogitação também, e a alternativa correta é a letra A. os conteúdos, as ideias, o intelecto, o poder criativo da mente, tem origem na sensação e nos fornecem os sentidos e a experiência, que é o que está aqui na segunda, terceira linha. Então, gabarito da questão 7, letra A. Observações, dúvidas, dilemas, problemas? Também não apareceu nenhum. Elias, podemos continuar. Então, vamos avançar aqui. agora de número 8, questão do Enem também. Fragmento do Kant, crítica da razão pura. Então, está lá. Até hoje, admitia-se que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir mediante conceitos algo que ampliasse o nosso conhecimento malogravam-se com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar se não se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Immanuel Kant, A Crítica da Razão Pura. O trecho em questão é uma referência ao que ficou conhecido como Revolução Copernicana da Filosofia. Grifem aí. Revolução Copernicana da Filosofia. Nele confrontam-se duas posições filosóficas que, letra A, assumem pontos de vista opostos acerca da natureza do conhecimento. Letra B, defende que o conhecimento é impossível, restando-nos somente o ceticismo. A letra C, revelam a relação de interdependência entre os dados da experiência e a reflexão filosófica. Letra D, apostam no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. E letra E, refutam mutuamente a natureza do nosso conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Muito bem. Então, vamos voltar aqui ao fragmento do Kant. ele está escrevendo isso ali nos idos da segunda metade do século XVIII. Certo? Então, o que ele está falando? Até hoje, admitia-se que no nosso conhecimento que nosso conhecimento se devia regular pelos objetos. Porém, todas as tentativas para descobrir, mediante a conceitos, algo que ampliasse o nosso conhecimento, malograram-se. O que é malograr? É deram errado. Foram mal sucedidas com esse pressuposto. Tentemos, pois, uma vez, experimentar. Se não resolverão melhor as tarefas da metafísica. Gente, o que é uma discussão em filosofia que é classificada como metafísica? É aquilo que está além da natureza. Então, a metafísica, ela discute conceitos que a gente aplica aqui no cotidiano, mas eles não são concretos. Então, por exemplo, quando a gente faz uma discussão sobre o ser, que é o ser, é uma discussão metafísica, quando a gente vai discutir o conceito de ideia. E como que uma ideia transforma outra e outra e outra e outra. É uma discussão metafísica. Certo? Então, o que ele está propondo aqui? Tentemos, pois, uma vez, experimentar. Se não, se resolverão melhor as tarefas da metafísica, admitindo que os objetos se deveriam regular pelo nosso conhecimento. Opa, peraí. Se eu vou regular o objeto a partir daquilo que eu conheço, então, o salto, a novidade está no seguinte. No século XVII, os racionalistas falavam assim, olha, a razão produz conhecimento. As ideias inatas, elas produzem o conhecimento. Aí, os empiristas falaram, não, não. As experiências produzem o conhecimento. O que o Kant vai dizer? Que a razão sozinha não produz, mas a experiência sozinha não produz. Porém, se juntarmos as duas, aí sim teremos algo novo. Quer dizer que a razão, abastecida pelas informações que vêm das experiências, produzem conhecimento. E essa produção, ela se dá a partir do quê? de ideias. Então, nós somos seres que criamos conhecimento a partir de ideias. Essa é a discussão metafísica que ele está sustentando aqui e é essa a revolução copernicana. Por que a revolução copernicana? Assim como para a astronomia. O Copérnico foi super importante ao dizer que o modelo de organização do nosso sistema solar, ele é heliocêntrico, que o Sol está no centro e a Terra e os planetas giram ao redor, e isso causou uma ruptura com a visão de mundo que até então era o geocentrismo, que dizia que a Terra era o centro e o Sol e os planetas giravam ao redor. Então, Copérnico causou aí uma grande transformação porque ele foi a base para outros estudiosos, dentre eles, por exemplo, Galileu Galilei, Tico Bracker, Johann Kepler, Newton, e isso mudou a chamada física moderna. Então, há um processo de ruptura com o modelo de Copérnico na história da astronomia. Guardadas as devidas proporções e com a mesma importância na comparação, é o Kant para a filosofia. Nós, seres humanos, nós produzimos ideias e essas ideias nós transformamos. Então, o que aconteceu? O Kant, ele resolveu os dois pontos que eram opostos em relação à natureza do conhecimento. A visão racionalista e a visão empirista. Portanto, a gente fica com a letra A. Na letra B, defende que o conhecimento é impossível, o Kant falou nem um pouco disso ou nada disso. Restando-nos o ceticismo. O que é o ceticismo? É questionar tudo. Mas isso não é o que o Kant está fazendo. A letra C, revelam a relação de interdependência entre dados da experiência e a reflexão filosófica. Então, se fossem dados da experiência e atividade mental, prática racional, tal, até estaria certo. Mas ele não fala em reflexão filosófica no texto. Nesse fragmento que a gente tem aqui. É, sim, o que a gente está lendo, uma reflexão filosófica do Kant. Mas o Kant, no fragmento que a gente leu aqui, ele, em nenhum momento, fez essa relação de interdependência, o filosofar e os dados da experiência. A letra D, aposta no que diz respeito às tarefas da filosofia, na primazia das ideias em relação aos objetos. A letra D é o pensamento racionalista e o Kant está indo além do racionalista. E a letra E, refutam-se mutuamente contra a natureza do conhecimento e são ambas recusadas por Kant. Não, não é que o Kant recusou ambas, ele fez a interposição entre as duas formas, a visão racionalista e a visão empirista. Tá certo? Então a letra E está equivocada e nesse caso a gente fica aqui com a letra A. Observações, dilemas, dúvidas, angústias. Tem uma observação aqui da Brenna, acho que é uma pergunta. É possível dizer que Kant tem o pensamento parecido com o de Hilme? Sim, em parte sim. Hilme foi o grande ponto de partida do Kant. Gente, para vocês terem uma ideia, o Kant, sabe com quantos anos ele começou a estudar filosofia? Com 13. E quando ele começou a escrever sobre filosofia, depois dos 50, ele ficou dos 13 aos 50 lendo e estudando. É claro, hoje isso é uma coisa que, digamos assim, para o nosso modo de vida é completamente estranho, diferente, mas ele fez uma, tinha uma imensa base intelectual, uma imensa erudição, e entre os autores que influenciaram ele, esteve lá o David Hilme. Aliás, tem nesse texto que a gente está aqui vendendo uma parte, o Critica da Razão Pura, ele fala o seguinte, Hilme fez com que eu despertasse do sono dogmático. então quem acendeu a centelha, deu o insight, a chave ali para ele começar a construir isso que eu apresentei para vocês, foi justamente os questionamentos praticados pelo David Hilme. Então, o Kant leu Hilme e a partir do que ele leu em Hilme, ele começou a construir o conjunto das suas ideias. Então, dá para falar de uma conexão intelectual muito direta entre o pensamento do Hilme e as novidades trazidas pelo Kant. Porque eu falo, é bom entender que foram novidades. Então, quer dizer, o Hilme foi um ponto de partida para que o Kant construísse a sua reflexão numa escala ainda maior. Então, foi nesse aspecto. Não foi simplesmente que ele pegou e só absorveu as ideias do Hilme e deu uma repaginada e pronto. Não, o Kant, tanto é que, sim, hoje é difícil um curso de graduação em qualquer área das humanidades, ciências da natureza, matemática, enfim, qualquer área do conhecimento que não tenha lá um curso de metodologia científica de introdução, metodologia científica de algum tipo da teoria ligada, por exemplo, a gente tem história, teoria da história, tem as teorias ligadas à filosofia, etc., que a gente não leia o Kant. Então, o Kant, assim, ele é meio que o mentor daquilo que hoje nós chamamos de pensamento científico contemporâneo. É claro que cada segmento da ciência terá lá a sua especificidade, suas características, tal, mas quando a gente vai para um debate de natureza teórica e conceitual, o Kant, ele é a chave. Então, e quem abriu a porta para ele entrar nesse universo foi o David Hill. Então, é corretíssimo fazer essa observação. Já podemos passar para a próxima questão. Belezinha. Agora, então, nós, olha só, nós estávamos falando dentro daquilo que na história da filosofia era o chamado idealismo alemão. O Kant começa e aí o Hegel é um continuador desse idealismo alemão. Aí, a geração de pensamento alemão seguinte, que é a do Marx, já vai para um outro caminho, que é o materialismo. Então, o olhar do Marx, ele foi para a questão de ordem da matéria, de como se produz a riqueza, de quem controla a riqueza, quem a concentra, como que tudo isso se relaciona no nosso mundo. Então, a gente está saindo do idealismo, indo agora para o materialismo. Muito bem. E aqui nós temos essa questão da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Então, está lá. Sobre as primeiras ações socialistas de Karl Marx e Friedrich Engels no Manifesto Comunista em 1848, afirmaram o seguinte, abro aspas, as primeiras tentativas do proletariado para impor diretamente o seu próprio interesse de classe num tempo de agitação geral no período da Revolução que pôs termo à sociedade feudal, falharam necessariamente por não estar ainda desenvolvida a figura do próprio proletariado e faltarem ainda condições materiais da sua libertação. que são precisamente o produto da época burguesa. Em relação aos primórdios do movimento operário na Europa, é correto afirmar. Vamos ver. Letra A surgiu por iniciativa dos políticos social-democratas com atuação regular em diversos parlamentos europeus e grande base entre os operários. Letra B se organizou em torno de um programa político-revolucionário que tinha nos bolcheviques russos a referência fundamental. Letra C foi denominado na sua forma mais violenta ludismo e é associado à resistência dos operários ao capitalismo por meio da quebra das máquinas. Letra D propunham como forma de acabar com o capitalismo um regime socialista ditatorial conhecido como ditadura do proletariado. E letra E se originou na Inglaterra e buscava superar as mazelas do capitalismo por meio de um programa de inspiração claramente socialista. Muito bem, pessoas. Então, é o seguinte, nós temos aqui nesse fragmento do Manifesto Comunista algumas situações. Bom, em primeiro lugar, o Marx vai trabalhar com a ideia de que a história foi movida pela luta de classes entre o escravo e seu dono, o servo e o senhor feudal, o proletário e o burguês. Muito bem. Aí, o que acontece? Aí, nesse começo, ele fala assim, as primeiras tentativas do proletariado para impor diretamente o seu próprio interesse de classe num tempo de agitação geral, no período da revolução que pôs termo à sociedade feudal, gente, grifa isso daí, no período da revolução que pôs termo à sociedade feudal. puxa uma setinha e coloca aí, revolução francesa, 1789. Ok? Falharam necessariamente por estar ainda desenvolvida, por não estar, desculpa, grifem, por não estar ainda desenvolvida a figura do próprio proletariado, grifem isso, e por faltar ainda condições materiais, grifem aí, condições materiais para a sua libertação, que são precisamente o produto da época burguesa. Então, grifem também essa questão de produto da época burguesa. Aí a nossa pergunta, em relação aos primórdios do movimento operário na Europa, é correto afirmar que? Então, primórdios, grifem essa expressão, o que é primórdios? É o início, é o começo. Então, a gente tem que ver o que melhor se encaixa, como que, primeiramente, o movimento operário se organizou. Bom, a letra A está dizendo que surgiu por iniciativa dos partidos social-democratas. Gente, partidos social-democratas, circunda aí a política social-democratas, puxa uma setinha, coloca final do século XIX. Ah, mas quando é os primórdios do movimento operário? Segunda metade do XVIII, primeira metade do XIX. Então, quer dizer que a social-democracia só vai aparecer bem depois do início do movimento operário? Sim. Então, o que ele está propondo na alternativa A, ela está bem fora de época ao que foi perguntado. Não tem a ver com o começo do movimento operário. A letra B. Se organizou em torno de um programa político-revolucionário que tinha nos bolcheviques russos a referência fundamental. Gente, grifa aí programa político-revolucionário e grifa bolchevique-russos, puxa uma setinha e coloca 1917, Revolução Russa. Porém, os primórdios do movimento operário da Europa segunda metade do 18 e primeira do 19. Então, isso é bem depois. Só para esclarecer, bolcheviques eram o grupo liderado pelo Lenin e Trotsky. Bolchevo em russo significa maioria, seriam os camponeses e os operários, que se contrapuseram a uma ala de oposição chamada de Menshevique. Menshevo onde vem a palavra Menshevique é minoria, que seria a pequena burguesia russa, vamos dizer assim. Só que esse cenário aqui, esse embate é do começo do século XX. Está bem depois do que ele está perguntando. Então, não dá para ficar com a letra B. A letra C. Foi dominado em sua forma mais violenta pelo ludismo. Grifa essa palavra ludismo e puxa ali uma setinha, coloca lá General Lude, desse jeito aí, L-U-D-D. Quem que era esse General Lude? Ele foi um líder operário que dizia o seguinte, as máquinas estão roubando os empregos dos operários. Então, o que nós temos que fazer? Destruir as máquinas. Então, eles escreviam cartas ameaçadoras para os empresários, para os donos das fábricas e falavam, olha, se o senhor não fechar essas fábricas e tal, a gente vai quebrar tudo. Iam lá e quebravam. Isso começou a acontecer. Quando? Final do 18, começo do 19. Avançou ali, 1910, 1920, até que, o que fez o governo britânico? O parlamento britânico, controlado por uma maioria de burgueses e, por sua vez, industriais, fez uma mudança da lei. Puniu com pena de morte, forca, aqueles que destruíssem a propriedade alheia com fábricas, oficinas, etc. E aí, esse movimento, ele foi sufocado. Por quê? Porque eles começaram, a polícia começou a prender essas pessoas, levar para julgamento e o pessoal começou a ser executado, ser enforcado. Então, esse movimento acabou. Então, o primeiro movimento operário que surgiu, que é, portanto, anterior ao texto que a gente está lendo do Marx e do Engels, ele foi o ludismo. Então, o ludismo tem a ver com a quebra das máquinas. E aí, essa figura chamada General Lude que liderou o processo. A letra D, propunham como forma de acabar com o capitalismo o regime socialista ditatorial conhecido como ditadura do proletariado. Bom, o texto do Marx, sim, mas o texto do Marx, ele já está num momento que ali é a metade, o meados da história do movimento operário. E a pergunta está falando dos primórdios. Lembrem que, depois do ludismo, o que vai aparecer na Europa? o chamado socialismo utópico, que foi chamado de sonhador, esse utópico está aí como sonhador. E quem chamou de sonhador, de não condizente com o real? Justamente Marx, o Engels e seus seguidores. Então, a gente tem uma brevíssima linha do tempo do movimento operário. Primeiro, o ludismo, depois, os socialistas utópicos, ali em 1820, 30, 1848, Marx e Engels, Manifesto Comunista, e aí a gente vai encontrar de 1848 para frente a influência desse modo de pensar. Então, a letradeira está certa para falar do Manifesto Comunista, mas ela está errada para falar do que pede a pergunta dos primórdios do movimento operário europeu. e ainda depois do Manifesto e da posição marxista, vai aparecer uma outra linha de atuação no movimento operário trabalhador, que é o anarquismo. E aí a gente está falando da segunda metade do XIX, já para o final da segunda metade do XIX. E a gente vai encontrar, por exemplo, os russos, Koprotkin, Bakunin, por exemplo, o italiano Malatesta, Cesare Malatesta. Então, a gente vai encontrar vários autores ali falando de uma outra questão que é uma radicalização mais intensa que o próprio marxismo, inclusive, e que vai persistir no final do XIX e vai chegar no século XX também, fazendo uma trajetória da linha de pensamento. Então, ludismo primeiro, socialismo utópico depois, o socialismo que vai ser chamado de científico ou marxismo e aí, na sequência, o anarquismo. Então, essa seria a linha adotada. E a letra E, se originou na Inglaterra e buscava superar as mazelas do capitalismo por meio de um programa de inspiração claramente socialista. Não, o socialismo não surge nos primórdios do movimento operário, é nos meados, da metade para o fim. Então, nesse teste aí, nós ficamos com a letra C. Dúvidas, observações, dilemas, problemas, angústias. Tudo em ordem, tudo certo? Tudo em ordem, tudo certo. Vamos lá, podemos continuar. Então, tá, então agora nós vamos aí para a décima. Opa, peraí que eu já fui um pouquinho para a frente. Volta, décima. Uma norma só deve só deve pretender validez quando todos possam ser concernidos por ela, cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, um acordo quanto à validade dessa norma. Jürgen Habermas, consciência moral e agir comunicativo. Então, essa é a proposição que nós temos aí do Habermas nesse texto. Vamos ver agora sim a letra. O que que nós temos aqui? Segundo Habermas, a validez de uma norma deve ser estabelecida. Letra A, para a liberdade humana, que consagra a vontade. Letra B, razão comunicativa que requer um consenso. Letra C, conhecimento filosófico que expressa a verdade. Letra D, técnica científica que aumenta o poder do homem. Letra E, poder político que se concentra no sistema partidário. Gente, Habermas, ele é o pai desse conceito aqui, que está citado no título do recerto, agir comunicativo, grifa esse agir comunicativo e puxa uma setinha e coloca ação comunicativa. É outra forma que ele é traduzido e mais usado. Então, a gente usa em português o termo ação comunicativa. E ele é bem claro aqui. uma norma só deve pretender validez quando todos possam ser consernidos por ela, estão aí contemplados por ela ou possam chegar perto disso, enquanto participantes de um discurso prático, de um acordo quanto à validade da norma. Então, essa validade da norma aqui é a letra B, razão comunicativa que requer um consenso. Então, as palavras-chave para entender o Habermas é isso, essa ideia de consenso e essa ideia de uma razão comunicativa ou ação comunicativa, agir comunicativa. A chave está aqui. Certo? Por que não é a letra A, liberdade humana? Em nenhum momento no texto ele falou, olha, cada um é livre, pense o que quiser, sigam cada um à sua vontade, o mundo é assim. quem falaria isso, por exemplo, seria Nietzsche, não o Habermas. A letra C, conhecimento filosófico que expressa a verdade. No texto ali, em nenhum momento ele está falando, olha, temos que deter a verdade, temos que conhecer a verdade, temos que vislumbrar a verdade. Então, isso está fora. A letra D, técnica científica que aumenta o poder do homem. Ele não falou ali em máquina, em ciência, em tecnologia, nada disso. Letra E, poder político. Olha, ele até está discutindo sobre a prática política, a ação das pessoas dentro da sociedade, mas a chave é a questão, voltemos lá, a chave está aqui, uma norma só deve entender validez quando todos o possam ser consumidos por ela. Cheguem ou possam chegar, enquanto participantes de um discurso prático, um acordo quanto a validade dessa norma. então, isso está dentro da política, mas não estou falando de um sistema partidário, do poder partidário, mecanismos partidários que exercem o poder político. Então, aqui nesse caso, a alternativa correta é a letra B, que fala nessa ação comunicativa, como razão comunicativa, e requer um consenso, e esse consenso alcança para a gente o quê? A verdadeira democracia, na interpretação de Habermas. Dúvidas, dilemas, problemas, angústias. Nenhuma. Podemos continuar. Agora, gente, nós vamos fazer duas questiúnculas sobre sociologia. Então, vocês viram que a gente conseguiu cobrir o arco do que a gente já trabalhou até aqui como filosofia, e agora a gente vai trabalhar com duas questões que são da sociologia. e a primeira delas é da Estadual de Maringá, Paraná. Sobre a relação entre revolução industrial e surgimento da sociologia como ciência, assinale o que for correto. Letra A, a consolidação do modelo econômico baseado na indústria, conduziu uma grande concentração da população no ambiente urbano. Verdade. O qual acabou se constituindo em um laboratório para o trabalho de intelectuais interessados no estudo dos problemas que essa nova realidade social gerava? Sim, está muito, muito concreto. A sociologia, ela meio que estava tentando entender o que era a sociedade da revolução industrial do século XIX e todos os seus nomes se envolveram nisso. O Conte, o Marx, o Durkheim, o Weber, todos eles buscaram isso. Vamos ver a letra B. A migração de grandes contingentes populacionais do campo para a cidade gerou uma série de problemas modernos que passaram a demandar investigações quanto à resolução ou minimização. Olha, o interesse teórico era muito maior do que uma ação prática. Você não tinha lá os estudiosos lá nos seus escritórios, bibliotecas, tentando ali chegar a estudos para resolver o problema X, Y, Z, que aconteceu na cidade A, na cidade B, na cidade C. Isso até poderia indiretamente acontecer, mas não é o fim principal. A letra C. Os primeiros intelectuais interessados no estudo dos fenômenos provocados pela Revolução Industrial compartilhavam de uma perspectiva positiva sobre os efeitos do desenvolvimento econômico baseado no modelo capitalista. Não necessariamente. Nem todos falavam de uma visão positiva. Está tudo perfeito, está tudo sublime, não existem tensões, não existem confrontos. Então, essa aqui, a letra C, ela é um tanto exagerada. Então, a gente já vai encontrar críticas. Então, por exemplo, o Conte, talvez um pouco menos, mas o Marx, que é a segunda geração, já vai colocar ali referências. E o Durkheim também vai continuar, e o Weber vai continuar. Então, a letra C, ela está distante do que foi aí o papel e atuação dos sociólogos. A letra D. Os conflitos entre capital e trabalho potencializados pela concentração dos operários nas fábricas foram um tema de pesquisa dos precursores da sociologia e continuam inspirando debates científicos relevantes na atualidade. Olha, gente, essa relação capital e trabalho vem dos marxistas. Dos marxistas, sim. Agora, o Durkheim buscou outro caminho, ele vai buscar a questão do fato social, o Weber da ação social. Então, os olhares foram diferentes. O Conte, por exemplo, teve um outro viés. Agora, quando você fala de relação capital e trabalho, se esconde isso daí, coloca Marx, e seguidores. Então, dá para a gente generalizar isso para todos os sociólogos. A letra E. A necessidade de controle da força de trabalho fez com que as fábricas e indústrias do século XIX inserissem sociólogos em seus quadros profissionais para atuarem no desenvolvimento de modelos de gestão mais eficientes e produtivos. olha, no século XIX, não, mas no século XX, isso até vai acontecer mais modernamente na segunda metade do século XX. A gente vai encontrar aí essa coisa de uma melhor gestão, de uma melhor administração. Aí a gente vai, por exemplo, o teilorismo, o pensamento do teilorismo, que é justamente isso de você criar uma cadeia produtiva dentro da fábrica onde você melhor usufrui da capacidade de cada equipe de operários, de cada execução de tarefa, de uma hierarquia muito clara entre esses funcionários todos no processo produtivo, isso é resultado de uma interação, mas isso a gente está falando pós-segunda guerra mundial. E aqui a letra E fala do século XIX, século XIX, então está deslocado aí no tempo. Então a melhor alternativa é a alternativa A, que faz essa proposição aí da sociologia quando ela nasce, essa ciência social, essa ciência humana, ela se soma ali ao que já existia com a história, a filosofia e junto com a geografia, que também é desse período, criar um espaço, um desdobramento para entender o que era aquele momento ali e como melhor estruturar e articular o papel do ser humano, entender a sociedade como, colocar a sociedade como objeto de estudo. A sociedade é um coletivo, é um ente dinâmico, então esse processo foi importantíssimo aí para consolidar as chamadas ciências humanas ou ciências sociais, como a gente diz. Dúvidas, dilemas, angústias e problemas. Tem uma perguntinha aqui da Terce que ela diz o seguinte, a sociologia é um estudo que complementa a filosofia? Não. A gente não pode ver assim como uma relação complementar. Existem diálogos, porque a gente vai encontrar, por exemplo, sei lá, Marx, a gente vai estudar tanto na filosofia quanto na sociologia, a gente tem pontos de encontro aí, mas os objetos de estudo são distintos. A sociologia tem como objeto de estudo os grupos sociais, as sociedades. A filosofia vai trabalhar com conceitos ou vai trabalhar com ideias que até irão se interrelacionar com sociedades, com grupos humanos, mas é um outro objeto de estudo. Então, a gente pode falar que existem campos comuns de trabalho, mas não de que uma complementa a outra. Existe diálogo, existe conflito também, porque nem sempre filósofos e sociólogos pensam do mesmo jeito. Assim como filósofos, eles discutem entre si, discutem com sociólogos, com historiadores, com antropólogos, com outros. Então, acho que a percepção é essa. A gente pode falar de pontos em comum, de campos de estudo que se cruzam, mas os objetos de estudo são diferentes, mas não numa relação de complementaridade, onde uma serviço é a outra, mas num diálogo entre iguais. Vamos dizer assim, isso, eu coloco também história, coloco a geografia, coloco as outras ciências humanas. Perfeito, então podemos ir para a última. Para a última, questão de número 12. Agora, sobre o pensamento do Weber, Max Weber. Muito bem, então, no caso aqui do Weber, o que nós temos? Weber compreende a cidade como uma expressão tipicamente ligada à racionalidade ocidental. Com base nos conhecimentos da sociologia weberiana sobre a racionalidade ocidental, considere as afirmativas a seguir. Primeira, a compreensão da sociedade, desculpa, a compreensão da cidade ocidental moderna é possível quando se considera uma sequência causal universal da história. A afirmativa dois, a existência do capitalismo como sociedade específica do mundo ocidental moderno, explica o surgimento das cidades. A letra, a afirmativa três, a explicação da sociedade, a explicação da cidade no ocidente exige compreender a existência de diferentes formas de poder e dominação. E a afirmativa quatro, um dos traços fundamentais da cidade no ocidente é a constituição de um corpo burocrático administrativo regular. e aí a gente tem que pensar aqui quais são as verdadeiras, quais são as corretas. Então, vamos lá. No caso, o que nós temos aqui? Um, a compreensão da cidade ocidental moderna é possível quando se considera uma sequência causal universal da história. Ora, não dá para olhar para a história como uma relação de causa e consequência estrita. Isso até existe, mas, vamos dizer assim, não é que o Egito ele causou, deu origem àquilo que foi a Grécia, a Grécia deu origem àquilo que foi a Roma, Roma nada, e vai, vai, chega na gente. Então, o que a afirmativa um propõe uma linha reta. Então, que a cidade ocidental moderna seria uma linha reta do que foi a cidade lá no mundo antigo, etc, etc. Isso se transformou ao longo do tempo. É exagerada. Então, falsa. A2. A existência do capitalismo como sociedade específica no mundo ocidental explica o surgimento das cidades. Olha, já existiam cidades antes do capitalismo, no ocidente, na Grécia antiga e na Roma antiga, por exemplo. então, já morreu aqui as duas. A3. A explicação da cidade no ocidente exige compreender a existência de diferentes formas de poder e dominação. Sim, porque a gente vai pensar na cidade-estado, depois a gente vai pensar do estado-nação, a relação de governo municipal, governo regional, governo nacional, o intercâmbio de poder. Sim, tudo isso é verdadeiro. E, seja do poder dentro de um próprio país, de um país com o outro, depois, quando a gente falar, por exemplo, do colonialismo, dos movimentos de colonização, imperialismo, neocolonialismo, que é a transposição desse modelo ocidental para a África, Ásia, Oceania, o mesmo aqui para a América, três verdadeiros. Perfeito. Quatro. Um dos traços fundamentais da cidade no ocidente é a constituição de um corpo burocrático administrativo regular. Sim, que é essa ideia de a gente usar ciências, usar o conhecimento para o gerenciamento, a administração, a articulação da prática do poder, da prática do governo para todo um território ou territórios outros que este estado, o país, venha a dominar, se impor e tudo mais. Então, são verdadeiras três e quatro. Temos algumas que se encaixam nisso. Letra C nesse teste. Bom, acho que na risca. Perfeito. Terminamos. Não tem nenhuma pergunta. Terminamos aí. qual é a certa? É a letra C, Vivian. T. A letra C. Desculpa, você não foi muito enfático. Falsas, um e dois, verdadeiras três e quatro, letra C. A correta. perfeito. 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 Então, agora nós terminamos. Mais meia horinha aí, acho que é meia horinha de descanso para entrar. História daqui a pouco. Muito obrigada, professor Elias. A aula foi muito boa, como sempre. Obrigado, Débora, obrigado a todo mundo aí que acompanhou, participou pelas perguntas, interações, bons estudos e reflexões para vocês. E a gente vai seguindo aí nas atividades do cursinho. Um abraço e tchau, tchau. Um excelente final de semana para todo mundo. Obrigada, Elias. Gente, eu não sei se vocês vão sair, se não vão sair, eu vou dar uma saidinha, daqui a pouco a Provívia vai entrar aqui para acompanhar os professores de história. Tá bom, pessoal? E você já vai? Fala, Matheus, pode dar o seu recado. Oi? Pausa a gravação. Eu vou pausar a gravação. Não, eu ia ficar, eu ia deixar vocês conversando aqui, ia deixar aberta a gravação, só para depois eu saber. Débora, deixa eu só dar um recado antes que eu me esqueça. Já estava me esquecendo. Claro, claro. Na segunda-feira, gente, nós vamos fazer uma sessão daquelas Ver e Ouvir. Eu vou participar, falando da parte de sociologia. A professora Kaini vai participar, falando da parte de história. O professor Luciano vai falar sobre a parte de geografia. E a gente vai tratar sobre o quê? The United States of America, os Estados Unidos, a indústria cultural e ideologias. Então vai ser naquele horário das 17 às 19. E aí O detto That's 9. E aí